Cai a chuva, é noite, fui a lá fora Desejo curtir, não tem hora Outra noite, madrugada vazia Fui janeiro desse amor no passado No estúdio do paixão, insano ao teu lado Coração na boca, só fui calado Paixão que dilacera se não terminar Só mais uma noite que fica E o vazio da cama te chama Sigo pelas ruas sem rumo Pelas conheças meu desespero E em todo rosto é você quem eu vejo Que amor é esse que chora em silêncio Que amor é esse razão do meu viver Que amor é esse que insiste em te querer A superamor começou Vivendo por viver